Eu quero ver nossos competidores esmagados como um inseto no para-brisa de um carro. Que nojo, baba divino. Afinal, o que você quer? O grande Norman Osborn. Você nunca vai saber. Você nunca se importou. Foi mal aí, senhor. Será que rola uma carona? Eu estou com pouco fluido de teia. Aquela ameaça, a raça que eu sigo, o Homem-Aranha é o próximo. Por que eu não tirei licença médica? Vou te mostrar algo que vai mudar a sua vida. O cara que vai ser sempre quebra a sua vida. O cara que vai ser sempre quebra a sua vida. Gostamos de desentregamento? A marca de spray contra incêndio. O Homem-Aranha irá facilitar o voo agente. O que vai ser sempre quebra a sua vida? A sua vida luta para sempre. O Homem-Aranha irá facilitar o voo agente. 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 Tchau.